Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando eu vi o Marcelo, talvez as primeiras vezes, ele estava lutando contra os meus companheiros de treino, o Carson, o pessoal mais graduado que eu, que o Marcelo já era faixa roxa, marrom, eu era faixa azul. E eu fui na luta do Marcelo Maracanãzinho contra o Molina, contra o Flávio Molina. E posteriormente, aquilo, eu bem garoto, bem empolgado com o Jiu-Jitsu, faixa azul, campeão, e bem empolgado, fiquei muito empolgado com aquilo. E passei a admirar muito o Marcelo depois daquela luta. O Marcelo era faixa marrom, pegou a preta logo em seguida e começou a lutar com os destaques da minha academia e lutar muito bem. E por acaso, um dia, numa balada, eu com o falecido Petit, eu era garoto ali, cria do arcoador. E o Petit, o garoto menino do Rio, era o cara da nossa geração, surfista bom, o cara que tinha destaque bastante naquela época. E eu era meio que cria ali, estava ali na noitada de bobeira. E o Marcelo passou para pegar o Petit no Baixo Leblon, e eu, garoto, tinha uns 18, 19 anos ali já, fui com eles para uma festa. E depois a gente, era carnaval, a gente foi para uma festa de carnaval junto, eu, Marcelo, Petit. E aí, a partir dali, a gente começou a fazer amizade. Depois a gente viajou junto, e eu meio que crio, Marcelo, mais velho que eu, mas, pô, casca-grossa, já faixa preta, eu passando da faixa, ali nesse momento, da faixa azul para a faixa roxa. E a gente começou a ter um relacionamento, não, minto, eu ainda era faixa azul. Tanto é que eu me lembro, num campeonato que eu lutei, no último campeonato de faixa azul, o Marcelo, de faixa preta, na beira do ringue, aluno do Rickson, me dando instrução, torcendo para mim, lutando contra um aluno do Rickson. Você vê como é que era o Marcelo. Esse é o resumo do Marcelo, entendeu? Um cara com um coração enorme. A gente fez uma conexão muito forte, eu, faixa azul, garotão, e ele torcendo para mim, contra um aluno da academia dele. O Rickson depois, pô, zangou com ele, coisa e tal, mas esse aí era o Marcelo. E a gente fez uma ligação muito forte. A gente começou a conviver, a sair muito junto. E quando eu cheguei na faixa preta, comecei a me destacar, o Marcelo me convidou para ir para São Paulo. E passei uma época treinando com o Marcelo em São Paulo, o Marcelo querendo me convencer a morar em São Paulo. E eu fiquei com ele uns dois meses de aula na academia dele, ali no Itaim, que se não me engano era o Runner. A Training Club. Training Club, é isso, Fernando. E na outra, que era ali no, perto da Marginal, como é que era o nome daquela? Ah, lá na Companhia Atlética. Você veio antes da Companhia Atlética. Você chegou a vir na Overfit também, uma pequenininha. Overfit, então era Overfit. Era Overfit e a Companhia Atlética. Você veio em todas, né? É, e eu fiquei dando aula com ele aí junto, ele querendo me trazer para São Paulo para ajudar ele, para ficar com ele. E eu fiquei uns dois meses com ele nessa, mas não me adaptei. Eu era garotão do Rio, surfista, coisa e tal, não consegui me adaptar. Voltei para o Rio e a gente manteve essa ligação muito forte, muita amizade. E uma passagem marcante que eu me lembro bem, né? E o Marcelo sempre falando de Vale Tudo, como é que foi a luta dele, sempre falando isso. Eu nunca tive muita pretensão de lutar Vale Tudo. Até que em 91, 1991, teve aquele desafio, né? O pessoal da Luta Livre, a gente soube que o pessoal da Luta Livre ia num campeonato desafiar, num domingo. Na quinta-feira à noite, eu saí, eu fui na academia, antes disso, passei na academia, falei com o Cássio, falei, ó, Cássio, o pessoal da Luta Livre foi lá. Eu era na academia do Cássio, eu era uma faixa preta de ponta, que disputava campeonato peso absoluto. E eu me achei na obrigação de me colocar à disposição pra representar o jiu-jitsu, né? Sem pretensões nenhuma de ganhar dinheiro ou ganhar fama. Simplesmente achei que era o meu dever ali, naquele momento, de representar o jiu-jitsu. E saí na noitada, coisa e tal, saí com o Marcelo, a gente conversando com o Marcelo, aquele negócio. E o Marcelo ficou, assim, super orgulhoso de mim, como se eu fosse, assim, né? O irmão caçula dele, ele... E ele sempre... Isso deu uma empolgada nele de uma maneira que, quando o pessoal da Luta Livre chegou no campeonato, o Marcelo, que, pô, se foi um cara, talvez um dos caras mais corajosos que eu conhecia, o primeiro cara a levantar e receber o pessoal se colocar à frente de tudo foi o Marcelo. O Marcelo foi o cara que levantou no campeonato. Se não me engano, era a Copa Nastra, aqui no Forte da Urca. Eu nem lutei esse campeonato por acaso, ele foi lá. Eu fui junto com ele, mas ele que foi o cara que foi lá e falou com o pessoal, botou a cara na reta, foi na frente e trouxe todo mundo. E a gente se reuniu, quase saiu uma grande confusão, mas, graças a Deus, a gente conseguiu trazer um pouquinho a coisa para o lado profissional. E aí, levamos todos para uma sala, o pessoal deles, né? Estava o Marco Ruas, o Denilson, o Hugo Duarte, o Marcelo Mendes e o Eugênio, dispostos a lutar. E aí, foi para uma sala, o Carson, o Marcelo, eu, não me lembro se o Fábio foi, o Amauri também não me lembro se foi, o Valide também não me lembro se foi, mas eu me lembro que estava eu, o Marcelo e o Carson. E dentro dessa sala começou a se discutir quem lutaria, coisa e tal, e o Marcelo não estava ainda nessa de lutar, mas ele se colocou para lutar. O Marcelo não estava nem treinando muito nessa época, se eu não me engano, e ele se colocou à frente da situação. E aí, eu trouxe o Marcelo, pela minha amizade, para o grupo. O Carson gostou muito do Marcelo. O Marcelo era um cara que disputava muito, na época, com o Cássio Cardoso, que era um dos mais graduados da academia, que foi mais adiantado do que eu, que lutava sempre com o Marcelo. Perdeu uma vez, ganhou outra. Então, tinha aquela disputa ali. E o Carson via meio que o Marcelo como um adversário aluno do Rickson. Tinha aquela rivalidade muito grande na época. Murilo, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque a galera não sabe muito dessa história. Eles não foram no campeonato de jiu-jitsu, na Copa Nasta, para conversar. Eles foram com o intuito de sair da porrada. O pessoal da luta livre invadiu o campeonato. Não é que eles foram ali para conversar. É para ver, para fazer o tiratema ali. Não sei se foi isso, Fernando. Eu acho que os caras foram aceitar o desafio. O que o Valente tinha jogado no desafio na mídia, havia uma rivalidade, porque já tinha tido a luta. Se eu não me engano, já tinha tido uma briga do Rickson com o Hugo, que eles invadiram a academia do Hélio Grace. E aí teve uma outra confronto do Rickson com o Hugo. E o Rickson estava viajando para os Estados Unidos. O Rickson foi no Boquerão desafiar eles antes de viajar. E aí teve a confusão. Não sei se foi antes ou depois desse desafio do Rickson. Mas eu sei que já tinha tido essa confusão antes. E eles foram aceitar o desafio. Mas foram numa que não tenho certeza se foram para realmente tirar, fazer o tiratema na hora ou não. Sei que a gente conseguiu conter. O Marcelo foi à frente realmente. O Carso se juntou a ele. Eu fiquei ali na contenção. Fui para a sala. Eu era mais novo ali. E aí o Carso tomou a frente junto com o Marcelo. Ficaram conversando. Foi se acertando a situação. E aí eu trouxe o Marcelo para o grupo. E o Marcelo trouxe o Fábio Gorgel. Porque o Marcelo tinha muito contato com o Fábio. O Fábio treinava com o Marcelo também. E aí o Marcelo trouxe o Fábio para o grupo. O Carso gostou muito do Fábio. E aí meio que formou uma equipe. Algumas pessoas foram treinar, coisas e tal. Passaram por ali. Mas a equipe ficou mais ou menos definida como Valide, Amaury, Marcelo, Fábio e eu. E a gente ficou treinando junto e convivendo muito tempo. O Marcelo indo todo dia no Carso treinar. O Fábio indo todo dia no Carso treinar. Então foi assim uma coisa inédita para a época. Porque era impensável. Eu lutava com o Fábio já. Já tinha lutado com o Fábio uma vez. Posteriormente o Fábio já era meu adversário. O Amaury lutava com o Fábio. Então o Marcelo já tinha lutado com a luz do Carso. Então foi a primeira vez realmente que eu vi adversários do Jiu-Jitsu se unindo em uma causa e treinando junto. Então o Carso, o cara que eu conheci, que mais conheceu luta. Para mim foi o cara que mais, foi o melhor lutador de todos os tempos. O melhor treinador também. Dando a direção no treinamento. Então o Carso, ele exatamente, ele dava o atalho. O treinamento, a gente fazia o treinamento certinho que tinha que ser feito. Foi um aprendizado muito grande. A gente treinou, o evento demorou para sair. Já chegou, tinha chegado a um ponto que a gente já estava para lutar. Até dentro de academia, sem ser público. Porque não conseguia se organizar um desafio. E a gente conviveu muito junto. O Marcelo, a gente viajou para o Pará. Para fazer um desafio lá no Pará. Para a gente... Arrumamos um patrocinador que levou a gente para o Pará. Então fui eu, o Marcelo, o Fábio e o Valídio para o Pará, para Belém. E aí não teve desafio. Não conseguimos ninguém para lutar. Mas a gente fazia. A gente foi na ilha. O Zé Moraes arrumou um treino com o pessoal do Karate. A gente ia treinar. E nessas épocas, assim, era muito legal. Porque eu estava assim... Eu era calouro nessa. Eu, o Fábio, o Valídio. A gente era meio que... Eu nunca tinha feito o Vale e tudo. E o Marcelo era o cara mais experiente. Então o Marcelo, todo desafio que tinha... O Marcelo era... Pô, eu vou. Eu vou primeiro. Quem vai primeiro, Marcelo? Eu vou primeiro. Marcelo sempre o primeiro cara a botar a cara na reta. E ele ia e já fazia o batismo, assim. Já mostrava a gente o caminho. Já ia lá, fazia uma performance boa. Fazia o serviço na hora dele. E a gente ia depois e complementava. Mas ele sempre um cara, assim, tipo... O mais experiente. Mais veterano. Já tinha pisado no ringue. Já tinha lutado. E o Marcelo tinha, assim, uma coisa... Um astral dele de muita confiança. Um cara... Muita confiança. Era muito bom, tecnicamente. Depois, nesse tempo, quando eu estive em São Paulo, eu treinei muito com o Marcelo. O Marcelo até é engraçado. A primeira vez que eu treinei com o Marcelo, faixa preta, o Marcelo se surpreendeu comigo. Falou, pô, cara, que maneiro. Eu não sabia que você era tão bom. A gente deu um treinaço lá na Overfit. Ele me pegou no aeroporto. A gente foi direto treinar. Ele louco pra treinar comigo. E a gente deu um treinaço. E, cara, ele ficou, assim, muito amarradão. Porque ele não sabia que eu tinha um nível tão bom de jiu-jitsu. E aí, a gente... Treinou muito. Aprendi muito com o Marcelo. O Marcelo era um cara que tinha uma técnica muito explosiva. Como ele era mais baixo, mais curto do que eu. Ele tinha posições de explosão que ele mudava de uma posição de fazer conexões muito rápido. Posições de estrangulamento muito boas. Então, fui pegando esse jogo com ele, que foi complementando o meu jogo. Ele aprendeu uma coisa comigo que eu trazia do Carlos. E a gente fez um aprendizado mútuo ali. Mas foi um intercâmbio muito bom. Um tempo muito bom com ele. E essa parte do... Desculpa, Murilo. Só voltando na parte do Carson, essa época que vocês treinaram junto para esse Vale Tudo. Você conseguiria lembrar algum depoimento do Carson sobre o Marcelo? O que ele viu do Marcelo? Alguma coisa de Carson para o Marcelo que você foi ali o interlocutor, vamos dizer assim? Claro, o Carson tinha uma admiração por todos os lutadores que eram casca-grossa. O Carson tinha, sim, de outras equipes ou da equipe dele. É lógico que lutando contra o aluno dele, ele era 1.001% a favor do aluno dele. Ia berrar, ia fazer tudo o possível para o aluno dele ganhar. Mas ele tinha uma admiração muito grande já pelos atletas que lutavam, que eram duros. O Carson... Caras que vieram para treinar com a gente, que só somaram. Então, ele adorava o Marcelo. Porque o Marcelo ainda tudo era engraçado. Um cara que tinha um senso de humor, umas tiradas ótimas, assim, entendeu? Então, o Carson tinha um relacionamento muito bom com o Marcelo. Eu gostava do Marcelo. E, infelizmente, o Marcelo acabou não lutando. Pegou uma infecção no cotovelo. O cotovelo dele ficou muito inchado. Ele acabou não lutando. Ele ia lutar com o Hugo Duarte. Acabou que o Amaury teve uma hepatite antes. E aí, o Marcelo, em seguida, acabou que o Hugo sobrou. A gente estava vendo quem ia lutar com quem ali. O malismo mais leve estava para lutar com o Eugênio. Mas o malismo, no começo do treinamento, não estava dando índice. Então, o Cassio já estava pensando em não botar o malismo para lutar. Botar o Marcelo, que era mais baixo. Perdendo peso para lutar com o Eugênio. Eu, o Fábio, ou o Amaury, lutávamos com o Hugo Nereusso e o Marcelo Mendes. Ele não sabia ainda direito. Então, com o tempo foi passando, o malismo melhorou muito no treinamento. O Amaury já machucou. Quer dizer, já teve uma hepatite na sequência no começo. E aí, já ficou de fora. E aí, já ficou os quatro já prontos para lutar. O Marco Rua saiu logo no começo, porque parece que ele tinha ido para apoiar a luta livre, mas não se dispunha a lutar. Então, ficaram quatro de lá contra quatro daqui. E aí, formou. Só que, no final, acabou que o Marcelo teve essa infecção e acabou não lutando. Mas o Marcelo sempre passando muita confiança para a gente, sempre acompanhando o treinamento. O Murilo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu acho que você falou que foi uma das únicas vezes que o pessoal de jiu-jitsu rival se juntou. Eu acho que foi a única, na verdade. Que tinha realmente essa grande rivalidade. Eu acho que foi a única. Hoje em dia é uma coisa mais normal isso. Eu estou falando assim, naquele cenário de antigamente. Naquela época foi a primeira. Foi a primeira e acho que talvez a única. Mas, enfim, uma curiosidade que a gente tem, como que era a dinâmica realmente de treino? Quer dizer, era mais treino com pano, era mais sem pano, era taparia? Como que foi realmente esse período de treino para esse vale tudo aí? Cara, logo que a gente começou, antes que o Carson começou na aula, eu me lembro claramente que a gente foi para a academia um dia. Eu e o Marcelo fomos para a academia do Carson treinar taparia. E a gente treinou taparia. Ficamos, cara, a gente treinou uns 40 minutos. De meia hora a 40 minutos. Taparia e chute. Então foi muito engraçado. Porque a gente foi junto no carro. E, cara, a gente saiu na porrada, literalmente. Mas só de tapa, né? Eu e o Marcelo. Eu, maior, talvez um pouco mais pesado. O Marcelo, um pouco mais baixo. Mais experiente. E a gente voltou junto, rindo, né? Dando risada. Os dois, porra, todos machucados, com a perna doendo. Porque um dava bico na perna do outro. Embora o nosso forte não fosse chute. Mas a gente chutava de uma forma contundente. E a forma de... E pelo fato de a gente não ter o hábito de defender muito, os dois voltaram com a perna inchada. E com a cara inchada, voltamos no carro, dando muita risada. E depois, posteriormente, o Fábio se juntou. A gente, nesses treinos, no Carson. O Fábio ia lá, a gente fazia. Nós, fui eu, o Fábio e o Libório, fizemos um treino de bloqueio de guarda. E eu não tinha muita noção de bloqueio de guarda nessa época. E quando o Carson realmente entrou pra assumir a equipe, foi uma outra coisa, cara. Foi uma outra direção, entendeu? A gente meio que tateando ali o que tinha que ser feito. E o Carson meio que começou a dar a direção certinho. E o Marcelo, nos treinos de bloqueio, o destaque do Marcelo. O Marcelo já tinha me dado umas aulas de bloqueio. O timing da entrada, o Marcelo era muito bom nisso. De dar o pisão, de entrar no tempo certo. Embora o Marcelo não fosse muito bom de boxe. Depois eu levei o Marcelo pra treinar boxe na Nobre Arte. Era muito engraçado, porque o Marcelo... Ele chegou a levar o Elio Santana também, não chegou a mulher? Levou o Elio Santana, isso. Levou o Elio Santana pra treinar com a gente. O Elio dava um treino de boxe também. Ele contou a história do Elio Santana, quando ele conheceu o Elio Santana. O Elio Santana fazendo boxe lá na academia. Tava com uma luvinha de bater saco. Chegou pra ele falando que ninguém pegava ele, coisa e tal. E aí o Marcelo falou, pô, então chega aí. E aí o Elio veio pra treinar, quando ele bloqueou, botou pra baixo. Mas que, pô, o Elio realmente tinha a mão muito pesada. E depois fizeram amizade e o Elio acompanhou a gente nesse momento. Bem lembrado, esqueci do Elio. É, nessa época o Elio tava entre os cinco melhores do mundo, né? Quando rolou isso aí lá na Companhia Atlética. Isso, ele pô, muito bom. E o Marcelo tinha esse timing da entrada, muito bom. Porque ele tinha treinado muito nisso. Eu não tinha esse timing ainda, pois eu fiquei muito bom nisso. Tanto é que uma das mais facilidades depois da minha carreira foi o tempo de entrada pra botar pra baixo. Mas eu comecei a aprender esse timing com o Marcelo. Agora, ô Murilo, você falou... Desculpa, você falou um negócio também que eu nunca tinha ouvido falar, cara. Fiquei cheio. Você falou dos desafios lá em Belém. E com o pessoal do Karatê. Esse desafio era o treino pro Vale Tudo, era isso? Não. O que aconteceu foi o seguinte. São duas histórias que você tá mesclando. O treino com o pessoal do Karatê foi no Yacht Club Jardim Guanabara. Organizado pelo Zé Moraes. Que era o presidente do clube. E muito amigo do Carson, o Zé Moraes. Foi secretário de esporte do Rio. E aí ele organizou esse treino com o pessoal lá do Karatê. Que treinava lá. Até porque ele queria ver o couro comer, né? Então ele fez os convidados dele, organizou o circo. E a gente foi lá fazer o show. E depois fizemos o almoço, coisa e tal. E foi bem legal. Foi uma experiência boa. Porque é aquilo. Vira e mexe o Carson levava alguém de fora. Levava um boxer, levava alguém pro treino. Então dava aquele frio na barriga no treino. Agora você sair daquela, né? Você sair da tua academia. Aí fazer um treino fora da academia com o pessoal que você não conhece, a Vera. Era uma coisa assim, nova pra gente, né? A gente não tinha experiência, não vale tudo. A gente tava no treinamento. Então isso foi muito bom pra gente. Porque ajudou a amadurecer a equipe toda, né? Em Belém nós fomos, mas não conseguimos. Na época foi feito o desafio, coisa e tal. E a gente não conseguiu o adversário lá. Mas a gente tava disposto a lutar. O Carson muito disposto que nós lutássemos. Porque tudo serviria de base pro treinamento. Até pra ver qual nível nós estávamos, né? É importante pro Carson, como treinador, fazer essa avaliação. Pra poder melhorar os atletas, né? Mas a gente andou muito rápido. E eu me lembro claramente que levava muita gente pra academia. E de outras equipes. Muita gente visitando, ajudando, indo treinar. E o nível da galera realmente tava muito alto. Foi muito rápido assim. A gente ficou treinando quatro meses juntos. Foi um treinamento que deu um amadurecimento muito grande pra todo mundo. Alguns aprendendo, cada um aprendendo, passando uma coisa um pro outro. O Fábio trazia alguma coisa do jacaré que ele tinha aprendido. O Marcelo, aluno do Rickson, tinha muito conhecimento. O mais velho da equipe. E o Carson, porra, que era o cara dirigindo todo mundo. Então, foi um momento ali que foi um aprendizado muito grande pra mim. A minha guarda, a partir dali, realmente tomou um outro nível, uma outra dimensão. Não só no jiu-jitsu, mas no vale-tudo. E a confiança pra lutar também era muito grande. Depois de você passar por tudo isso, fazer o vale-tudo, né? Eu me lembro que quando o Marcelo machucou o cotovelo, que teve infecção no cotovelo, que ele não pôde lutar, o Marcelo parou meio de... Ele ia, mas tinha que ir a São Paulo resolver a vida dele, que ele dava aula em São Paulo. Portanto, ele ia e vinha, mas sempre acompanhando de pé. Sempre aconselhando, né? Ele trabalhou ali naquela época como mentor, principalmente pra mim e pro Fábio. Ele arrumou um apartamento. O Fábio arrumou um apartamento. Não me lembro do apartamento, ele era um aluno do Fábio, o Marcelo, na Barra. E na véspera da luta, uns 10 dias pra luta, a gente começou a ir pro apartamento e ficar mais juntos, morando junto ali, dormindo lá, coisa e tal. Eu, o Fábio e o Marcelo. E o Marcelo sempre procurando dar a direção, acalmar a gente, dando conselhos, né? No dia da luta foi muito importante a presença dele. Ele foi com a gente de manhã fazer a checagem do ringue. Pegou a gente no apartamento. Eu e o Fábio. E depois de noite veio ele, o Carlinhos Gama. A gente foi no carro, o Carlinhos dirigindo, o Marcelo do lado. Eu e o Fábio atrás, numa pilha de nervos, indo pro Tijuca, pro Gajaú Tênis Clube. E aí a gente chegou lá, aquela adrenalina. E a gente foi se acalmando, foi realmente entrando no clima. E acabou que a performance de todo mundo foi excepcional, né? O fato da gente competir no jiu-jitsu e ter o Carson como treinador e o Marcelo presente nos treinos todos foi muito importante pra todos nós, com certeza. Murilo, me escuta? Tô, deixa o tempo, pode falar. Depois que acabou essa preparação pro Vale Tudo, teve o Vale Tudo, como é que foi o pós disso? Como é que vocês se relacionaram depois com o Fábio, com o Marcelo, com toda essa galera que passou essa temporada treinando junto? E como é que foi isso? Cara, o nosso relacionamento continuou muito bom, né? Eu fiz uma amizade com o Fábio, a gente já lutou, foi em 91. Em 92 eu não lutei, porque eu passei o ano, eu tive um acidente de moto e acabou que eu acabei não lutando. E... Oi, tá ouvindo? Voltou, agora voltou, voltou, pode falar. É, que entrou na ligação. E acabou que eu não lutei em 93, teve o Campeonato Brasileiro e acabei lutando com o Fábio, venci o Fábio. Mas a gente sempre levando, mudou realmente o relacionamento, a gente continuou adversário, né? A gente tinha que lutar um junto com o outro, eram uns tops. Na categoria o Marcelo já tava meio que se aposentando, já não lutava mais. Até lutou algumas vezes, mas já não tava mais, tava mais dando muita aula. Mas ainda participou de alguns campeonatos, ele lutou, se eu não me engano. Chegou a lutar com o Bolão, depois de 91, ou foi antes, não me lembro agora. Eu acho que o último que lutou foi a Copa Ralf, não foi? Naquela Copa que o Cres organizou lá em Petrópolis, não foi? Ah, tá, isso aí. Acho que foi o último que ele lutou, que eu lembro que eu tomei um... Eu lutei com o Múzio lá, eu perdi com o Múzio, aí tomei um esporro do Marcelo. Aí ele falou, vou ensinar pra vocês como é que faz. Arrumou um kimono emprestado lá e foi lutar. Isso, isso, e ele lutou contra o Bita, não foi isso? Foi, foi isso aí. E ele pegou o Bita numa chave de braço espetacular. É isso aí. Olha a história dessa chave de braço, cara. Eu vi a luta, e o Marcelo pegou o kimono, entrou no campeonato, finalizou o Bita, que era um cara duríssimo, que porra... Eu nunca tinha, eu não me lembro de ter visto o Bita bater. Ele lutava com a Mauri direta, a Mauri duríssima, lutava com o Fábio. E o Marcelo, papo, chupaguardo e pum, pegou no braço. E depois, olha que engraçado, o Alan Góes... Era meu cria ali do Carso, né? Aluno do Carso, mas meu cria ali. Eu dei muita aula pro Alan, cresceu, era mais ou menos graduado que eu, era faixa preta lá, era faixa azul, faixa roxa. E o Alan surgiu com a chave de braço depois, ele pegava todo mundo nos campeonatos. Era a chave cruzada, a mão na cara e pum, passava a pena, pegava rápido. E eu, porra, Alan, que chave de braço boa é essa? Depois de muitos anos, assim, falei, cara, tu tinha uma chave de braço muito boa. Rapaz, como é que tu criou essa chave de braço? Quem é que te ensinou? Ele, pô, quem me ensinou foi o Marcelo. Rapaz, olha que coincidência era a chave de braço do que o Marcelo tinha feito nesse campeonato. E eu não sabia, entendeu? Por acaso, foi uma das posições que a gente conviveu junto e eu acabei não aprendendo com o Marcelo. Mas o Marcelo ensinou pro Alan e o Alan, o cara, fez essa chave de braço, assim, a carreira dele inteira de faixa marrom, faixa preta e muito boa. Você segura cruzado no bíceps, mão na cara e já pega direto o braço na subida do cara. Eu fazia uma chave de braço um pouco diferente, que era a mais antiga, que você escalava, ganhava o ombro, cruzava em cima do ombro, dominava o braço, mão podendo andar a perna. Era aquela mais tradicional. E o Marcelo apareceu com essa, que ele pegou o Bita, mas eu não tinha visto a luta direito e não tinha visto o vídeo da luta. Então, só me lembro que o Marcelo tinha feito uma chave de braço rápida e ele não estava muito em forma nessa época. Ele lutou o campeonato, mas ele não estava muito em forma. E, posteriormente, o Alan veio me confessar, veio me dizer que a chave de braço tinha sido do Marcelo, que tinha ensinado para ele. Olha que história, meu Deus. Mas, e aí, o Marcelo foi nessa época que eu estava começando, ali nos meus primeiros anos, eu ganhei a faixa preta em 88, não lutei, 90, lutei, não lutei muito bem. Não, lutei no campeonato, ganhei peso absoluto, no segundo campeonato, eu meio, estava meio parado, meio que deu uma virada no fio, não lutei muito bem. Entendido? Aí, não tinha muito campeonato, em 91, acabou que eu não lutei. Por causa do treinamento do Vale Tudo, que não tinha data, que a gente ficou treinando, a gente treinava mais sem kimono, praticamente, não treinava de kimono. Não me lembro de ter treinado de kimono, durante o treinamento era tudo Vale Tudo, sem kimono. E em 92, acabou lutando, em 93, eu voltei a carga competindo, voltei competindo muito bem, a confiança lá em cima, né? O treinamento do Vale Tudo deu uma confiança muito grande. Mas o Marcelo já vinha, já parando de lutar, né? Eu acho que a última grande luta que ele fez foi contra o Cássio, mas ele estava meio machucado e algumas coisas atrapalharam o treinamento dele. Eu sei disso, porque era muito ligado a ele. Mas foi uma grande luta, assim, o último dos grandes desafios que ele participou, que foi uma luta de uma hora que ele fez com o Cássio Cardoso, que foi, se eu não me engano, em 88. Murilo, conta pra nós sobre, não só sobre essa luta, mas sobre as três lutas que você esteve presente nas outras duas. Porque essa última, né, a qual o pessoal até relatou aqui, o Marcelo estava num período de mais relaxada, estava despreparado e tal, mas mesmo assim ele topava qualquer uma, né? Mas você presenciou as outras duas. Não, eu já estou esquecendo aqui, estou esquecendo aqui o seguinte, estou esquecendo, antes de voltar nesse assunto, deixa eu só lembrar uma coisa. Depois do Vale e Tudo de 91, o Marcelo não lutou, ficou uma rivalidade muito grande entre ele e o Hugo. No dia da luta, o Hugo provocando ele, coisa e tal, e acabou que o Marcelo não tinha como lutar, não teve luta. E depois o Marcelo procurou o Hugo pra lutar aquela coisa, e a coisa acabou que não aconteceu. E o Marcelo lutou posteriormente o Vale e Tudo, se eu não me engano, foi fim de 91, foi no verão de 91, se eu não me engano, ou começo de 92, em São Paulo, que lutou o Ralf e o Renzo também. Esse foi, provavelmente, o último grande desafio do Marcelo. Não vou ter que falar isso, porque eu estava me enganando ali, achando que era 88, não. Foi ali o final de 91, começo de 92, que ele fez no Vale e Tudo. Não me lembro quem era o adversário, mas ele derrubou e pegou rápido. Foi falado aqui, Murilo, em outras entrevistas, inclusive, eu me recordo de ver no vídeo, se eu não me engano, o Silvio, Fábio, Fábio Gurgel, e você dando demonstração de defesa pessoal. Estou errado ou certo? Isso, sim, exatamente. A gente continuava junto, muito amigo, então a gente estava convivendo junto. O Marcelo voltou para São Paulo, mas sempre o Marcelo vinha no Rio. Às vezes a gente viajava junto para São Paulo. Paralelo a isso, eu fiz uma amizade muito grande com os alunos do Marcelo, que eu conheci, dei aula para eles. Da vez que a gente tinha uma história também legal, que a gente foi pegar onda, eu, o Marcelo e o Fabinho, em Gorexvai, a gente foi para Marisias pegar onda no dia, e a gente voltou no mesmo dia, chegamos na academia de noite, cansado da viagem, cansado do surf. Marcelo, hoje o treino é o seguinte, juntou todos os alunos assim, você vai pegar ele de lá para cá e eu pego daqui para lá. Então eu começo por aqui, você começa por lá. E vale só, só tem que finalizar. E aí, pô, a gente cansado, eu já cansado, falei, pô, não acredito, Marcelo, mas tudo bem, vamos nessa. E a gente fileirou os alunos assim, direto, pô, e foi uma experiência boa. O Marcelo sempre lançando uns treinos divertidos, assim, diferentes, que sempre faziam você, assim, meio que se pensar inteligentemente, lutar inteligentemente, se superar um pouco. Puxar o seu lado samurai, né? Exatamente, exatamente. O Marcelo tinha essas coisas, sim. Eu falava muito de samurai, né? Sempre falava muito do espírito do samurai, né? É, o Marcelo tinha realmente espírito de luta muito grande, cara. Um cara muito corajoso a qualquer momento, estava pronto a qualquer momento, não tinha tempo ruim, né? Ô Murilo, uma coisa que me chamou atenção para caramba, com essa luta aí que você fez com o Marcelo Mendes, por isso que eu te perguntei se tinha treino com kimono ou sem kimono, você já falou que a maioria era sem kimono, né? Porque na teoria, né? Lógico que a teoria sempre é diferente, mas o Marcelo Mendes, ele era até campeão de greco-romana até na época, de luta livre, né? E era a área dele, lógico, né? Ele era um cara, porra, bom de derrubar, né? Ele era um cara bom de derrubar. Era a área dele, né? E ainda mais, bom de derrubar sem kimono, né? E na luta que você fez com ele, aconteceu várias vezes de você derrubar ele, né? Que era uma coisa que teoricamente, a gente não esperava, né? Esperava que fosse fazer guarda, e tentar fazer aquele trabalho de finalização dentro da guarda. Mas várias vezes você acabou derrubando ele, né? Vocês fizeram muito treino de derrubar, ou você acha que a questão do vale tudo, o medo da porrada ali na hora também influencia, lógico, né? Porque uma coisa é você entrar na queda sem valer porrada, outra coisa é valendo porrada, né? Cara, o treinamento foi muito bem feito, entendeu? O treinamento foi muito bem feito, cara. E eu treinei, e eu já treinava também, que ajudou, sempre ajudou na minha carreira. Eu treinava boxe desde garoto, desde 18 anos de idade. Já subia no ringue. Não era um cara... Nessa época, então, eu tava recomeçando boxe que eu tinha parado, mas eu já tinha tido contato. E quando eu ia pro boxe, cara, o pau cantava, às vezes eu treinava boxe na Nobre Arte, ali na comunidade do Cantagalo, ali, cara. E só neguinho melhor que eu. E não tinha protetor de cabeça, o protetor de boca era aquele moldável, a luva era drible com crina de cavalo, com palha. Meu irmão, era dor de cabeça toda semana. E, meu irmão, na academia o couro comia. Era bloqueio com porrada. Você não podia bater no cara e o cara com luva podendo te bater. Então, o Carson, ele montou o treinamento. Eu já tinha uma noção de bloqueio que o Marcelo já tinha me dado. Um pouco. Mas eu não era muito bom de bloqueio, não. Confesso. O meu treinamento eu não estava nem muito bem, não. Durante o treinamento eu fui melhorando muito e fui, cara, afinal eu estava muito preparado. Então, foi um conjunto de coisas, mas basicamente o trabalho muito bem feito. O Carson preparou. A equipe era muito boa, né? A equipe era, porra, o Fábio, eu, o Marcelo, o Maurício, o próprio Valide, que nunca foi um cara tecnicamente refinado, mas um excelente competidor. todo mundo treinando junto ali com os sparros. Meus sparros eram Zé Marisperre, Libório e diversos outros faixas pretas. Travem ia sempre treinar com a gente lá, o Castelo Branco ia treinar com a gente lá. Então, muita gente foi ajudar. Então, era, o Jiu-Jitsu estava unido. Então, a gente tinha treinamentos muito, muito difíceis, né? Então, quando eu fui lutar, muita gente achava que eu ia tomar porrada em pé, porque eu era um cara educado. Eu e o Fábio, nós éramos caras educados que não tínhamos hábitos de brigar na rua, não éramos caras encrenqueiros. pessoal colocando em dúvida a nossa capacidade porque nós éramos pessoas educadas, né? Só que você lutar não tem nada a ver com ser educado, não. Você subir no ringue é luta, é outra coisa, entendeu? Não tem nada a ver. Se você vai lutar bem ou não vai, porque você é um cara educado e não é um cara arruaceiro, né? Luta não é briga de rua, luta não é arruaça. Luta não é briga de rua, vale tudo, dedo no olho, chute no saco. A gente nunca foi dessa... Tanto eu quanto o Fábio, a gente sempre realmente fez o jiu-jitsu como esporte, sempre me considerei um esportista, né? E me foquei muito no... Me liguei muito no treinamento. O treinamento foi muito bem feito, o dever de casa foi muito bem feito. Sob a direção, repito, do Carson, que foi o cara que eu cruzei na minha vida, que mais conhecia jiu-jitsu, o melhor treinador pra mim de todos os tempos, e com a presença de um cara super experiente que era tipo o irmão mais velho pra mim, que era o Marcelo. Então, porra, eu tinha um cara que já tinha lutado, que era, porra, muito ligado, andava com ele pra cima e pra baixo. E o Marcelo falava muito, o Marcelo era um cara que ele... Ele era um cara casca-grossa, mas o Marcelo tinha um lado muito sensível dentro dele, né? Engraçado isso, o Marcelo escrevia muito bem. o Marcelo era um cara que ele botava o sentimento dele muito pra fora, assim, muito bem. Ele escrevia cartas, assim, ele botava ali, escrevia textos, assim, muito... Mostrava muito sentimentalismo, assim, a sensibilidade dele, né? Digamos assim, não sentimento, mas sensibilidade, ele tinha um cara muito sensível. Você chegou a receber alguma carta dele, Murilo? Cara, não me lembro. Se eu recebi, eu não guardei, mas eu via, eu andava com ele e o Marcelo conversava muito comigo sobre a vida dele, ele não só comigo, mas com todos os amigos dele chegados, ele é um cara que falava da família, falava muito do relacionamento dele com o do pai, relacionamento com o irmão, com a mãe, com os amigos, então ele sempre falava, ele falava muito de relacionamento, de sentimento e paralelo a isso, o Marcelo falava muito do sentimento da luta. Então, eu conversava muito com ele sobre como é que era lutar, como é que era o sentimento da luta, o que ele sentia, como é que ele sentiu, porque ele tinha feito uma luta sob muita pressão. E eu estava indo para uma luta sob muita pressão. Foram dois momentos muito marcantes que ficaram na história dos judíos, tanto a luta do Maracanãzinho quanto a luta do Grajaú. Eu tive a honra e o prazer de estar na minha época e participar de uma delas, porque o Marcelo era o veterano da outra, era um cara mais graduado, que já tinha lutado na faixa preta muito, então ele me passava muito essa parte do sentimento, do pensamento, de como que você vai sentir, como você vai sentir isso, você vai sentir aqui, eu senti isso, então essa experiência toda para mim foi muito proveitosa, entendeu? Como eu pisando no ringue, mais ou menos, eu já estava sabendo o que ia acontecer, praticamente, quer dizer, não sabendo o que ia acontecer, mas como é que eu ia me sentir naquele momento, como é que eu ia praticamente dominar, né? Então, outra coisa que também a gente fez muito junto foi treinamento com o Orlando, Orlando Cane, parte de yoga, que ajudava muito, então foram detalhes ali que foram muito importantes para mim nesse desenvolvimento, né? E passando a luta, a gente continuou convivendo junto, saindo junto, curtindo junto, o Marcelo foi um grande irmão, foi uma grande perda para o mundo da luta e para o jiu-jitsu. Ô Murilo, você lembra quando foi o seu último contato com ele, como que foi, essa última fase da vida dele, vocês tiveram contato, como é que foi? Cara, eu tive contatos com o Marcelo no final, o Marcelo já diferente por causa dos problemas que ele tinha, né? Não sei se a gente fala disso aqui ou não, né? Mas o Marcelo... Podemos falar, podemos, claro. Eu acho que serve de exemplo para todos, né, Murilo? Claro, claro. O falar faz parte, é um alerta porque abre a cabeça de todo mundo, Que todos nós estamos, presenciamos isso, né? E machuca todos nós. O Marcelo, cara, ele era um cara que ele era zero a cem, né? Então, o Marcelo, quando fazia uma coisa, ele era compulsivo para fazer aquilo bem, para fazer tudo. E ele, Marcelo, todo mundo sabe que teve um problema com droga. e o Marcelo, a gente nunca sabe a droga como é que vai nos afetar até o momento que a gente experimenta, né? E o Marcelo era um cara que ficava muito afetado com a droga e tinha dificuldade de sair. Então, eu, o carinho que eu tinha pelo Marcelo, aí eu sempre fazia, jogava duro com ele, falava as verdades para ele, né? Então, tive algumas passagens no final com o Marcelo que foram, assim, muito marcantes, né? Uma vez que eu estava na minha academia, o Marcelo passou, a academia pegou meu carro emprestado e sumiu. Quando o Marcelo saiu pela porta com meu carro emprestado, ele estava numa fase ruim. E ele demorou a chegar, a aula acabou, meus alunos foram embora e eu, cara, pô, não vou ver meu carro agora. Se ela vai sumir com meu carro, se ela vai voltar agora, sabe lá quando? Eu fiquei naquela adrenalina, passou meia hora depois da aula, passou 40 minutos, o Marcelo chegou. Quando o Marcelo chegou, eu estava furioso, né? Eu estava realmente, porra, muito furioso, né? Por quê? principalmente porque eu tinha realizado que eu tinha perdido a confiança no meu irmão. Então, eu fui deixar, eu peguei o carro, fui deixar o Marcelo e o Marcelo foi resolver alguma coisa, na verdade, ele só se atrasou. Mas eu falei isso, Marcelo, falei, porra, Marcelo, o que está fazendo com a tua vida, cara? Entendeu? Pô, você é um cara, porra, bacana pra caramba, porra, você é o Marcelo, cara. Pô, como é que você está, sabe, levando tua vida para um caminho que, porra, cara, se você não acordar, você vai morrer, cara. Entendeu? Você está brincando com a sorte, entendeu? Porra, eu aqui, agora não tenho confiança em você, olha que merda. E o Marcelo, ele e a gente conversando junto, o Marcelo, ele chorava com muita facilidade, né? Então, ele era um cara muito sentimental, tinha muito sentimento, né? Embora um cara casca grossa. Isso dentro do carro, a gente conversando e eu triste, muito triste, né, cara? O Marcelo também, porque ele sabia que ele estava passando. né? Então, algumas vezes, assim, eu tive esses contatos finais com ele, assim, nessa fase. Uma vez, ele saiu de uma clínica de tratamento, me ligou, passou na minha casa, pô, eu estou duro, me presto um dinheiro. Estou saindo, tive alta, só que ele não tinha tido alta, ele tinha saído, veio, pegou um dinheiro comigo e ele não estava conseguindo sair, entendeu? Ele estava, realmente, ele lutando contra aquilo, mas não estava conseguindo sair. Então, no final, antes de acontecer, né, infelizmente, a tragédia, né, que aconteceu, que ninguém sabe direito a história que foi, mas a gente sabe do desaparecimento do Marcelo, que afetou a todo mundo, não só a família, mas a todos os amigos, né, porque foi uma coisa muito marcante na época, né, o Marcelo era um cara muito querido e de repente ele sumiu da nossa vida, né, embora ele já tivesse no final muito afetado pelas drogas, ele ainda era o Marcelo, um cara querido, né, então, se eu não me engano, uma das últimas vezes que eu vi foi talvez nesse dia que ele pegou meu carro e a gente teve uma conversa muito séria sobre drogas, né, e isso aí já era, se eu não me engano, 94, ou 93, 93, 94, não me lembro, mas ele tentando resistir, tentando sair, cara, mas infelizmente a droga acabou porque levou ele pra um caminho que não teve volta, né, então, infelizmente, eu guardo no coração as lembranças do Marcelo como convivência sadia que a gente teve de curtir junto, de treinar junto, de conviver junto na época que ele estava mais realmente sadio, mas tem essas lembranças tristes, infelizmente, e deixou muita saudade. Murilão, falou, Fala, Tchim. Qual é, meu parceiro? Grande Tchim, aí, quer rir isso. Fala, Murilo, beleza? E aí, meu querido, fale. Bom te ver. Bom te ver, irmão. Eu comentei, quando eu fui falar do depoimento, uma coisa que me marcou muito era, que foi até o período que a gente se conheceu e passou a ter um relacionamento legal na época também, convivência, muitos amigos em comum, eu falei muito do pessoal que vinha para São Paulo, eu não estou muito lembrado da tua graduação, que eu lembro do Fábio de faixa roxa vindo treinar, o Daniel, o Raio de faixa azul, e eu comentei que o pessoal que vinha, independente da academia que vinha do Rio de Janeiro, do Carson, do Jacaré, seja lá da onde for, que vinha, uns vinham para passar dois dias, uma semana, ficava um mês, e aquela coisa daquele intercâmbio dele. E para mim era nítido isso, eu queria que você falasse um pouco disso, e você teve essa percepção com você e com os outros, como o pessoal evoluía depois de uma temporada de treino mesmo com ele aqui, eu lembro do Fábio voltando de faixa roxa e logo pegou a marrom no Jacaré, umas coisas assim que era uma sequência acontecendo. E a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente pelo carisma dele e pelo que ele era dentro do tatame que atraía vocês, vocês que eram atletas de alto nível foram por muito tempo os tops do jiu-jitsu. Cara, a primeira vez que eu fui a São Paulo eu era faixa preta já, já era faixa preta. Primeiro treino que eu dei com o Marcelo, o Marcelo ele era mais velho e mais graduado do que eu, quando eu era faixa azul o Marcelo já era faixa preta. A gente fez amizade talvez antes do meu do campeonato, meu último campeonato de faixa azul. A gente fez amizade antes do último campeonato de faixa azul que a gente viajou junto, teve essa se a gente curtiu junto eu, o Marcelo, o Petit e depois a gente viajou junto na sequência se eu não me engano e na sequência teve o campeonato a gente passou dez dias juntos em Búzios. Eu, o Marcelo acabou de se conhecer fomos pra Búzios virado da noite do Carnaval eu e ele passamos a noite num bairro de Carnaval eu e ele e Petit dia seguinte fomos virados pra Búzios e a gente passou dez dias juntos então a gente fez uma amizade assim de primeira foi assim conexão e eu ali passando na sequência eu passei da azul pra roxo mas eu não tinha treinado com o Marcelo até a faixa preta esse ano que eu comentei que a gente cheguei lá me pegou no aeroporto tava doido pra treinar comigo a gente deu um treinão ele me pegou uma vez eu peguei ele uma vez e ele ficou amarradão porque ele não sabia que meu nível de jiu-jitsu era tão bom mas e depois eu fiquei dois meses lá praticamente acho que foi essa vez e a primeira eu já fiquei direto uns dois meses com ele Murilo você chegou a vir naquele encontro Rio-São Paulo que o Marcelo fez que veio Renan Pitangui Maurição você tava naquele? não esse eu acho que eu não tava não tá mas o Marcelo era um cara porra muito técnico eu também me surpreendi com as técnicas do Marcelo porque eu não esperava que ele fosse tão técnico porque o campeonato é aquilo não dá pra você ver tudo do cara o cara as lutas são relativamente curtas pra você ver todas as técnicas dá pra ver que o Marcelo é um cara muito bom casca grossa mas não dá pra você saber e o Marcelo embora fosse judoca tivesse a base de pé muito boa ele gostasse de jogar por cima ele tinha uma guarda muito boa tinha uma guarda muito boa então na verdade fazia tudo bem e você chegou por exemplo na época que ele lutou com o Cássio Cardoso você presenciou algumas alguma luta dele? eu tava lá presenciei todas presenciei todas na primeira foi no a primeira foi no foi no Fluminense se eu não me engano eu acho que ele venceu a primeira o Cássio venceu eu não sei quantas lutas foram foram três lutas se eu não me engano sim Cássio venceu foram duas de campeonato foram duas de campeonato normal ficou um a um e justamente teve aquela que você falou Murilo que foi o desempate que foi a luta de uma hora foram duas lutas de campeonato e cada um ficou um a um e aí ficou aquela pressão vamos fazer o desempate e aí teve que até você tava comentando que eu queria até ouvir um pouquinho sobre a questão você achou que ele não tava tão bem justamente no desempate o que aconteceu foi o seguinte eles lutaram eu tava presente se eu não me engano nas duas lutas a primeira luta eu não tinha relacionamento com o Marcelo se eu não me engano eu conheci o Marcelo assim pouco segunda luta a gente já era amigo e a terceira muito amigo aconteceu uma passagem antes da última luta que foi o que levou essa terceira luta o Marcelo chegou do Havaí de viagem ele tava morando fora tava viajando pela Austrália Havaí coisa e tal chegou de viagem e foi treinar começou a treinar chegou assim de sopetão e entrou num campeonato pra lutar com o Cássio na categoria do Cássio e acabou que o Cássio tava inscrito e não lutou não sei qual foi a razão mas não lutou e o Rickson fez chamar o Marcelo no rim e levantar a mão do Marcelo e o Marcelo ficou muito puto porque queria ter lutado não sei nem como é que ele tava a forma dele nessa época mas é em relação a sua última luta que você falou do desempate e aí o Rickson foi com o Marcelo na academia depois dessa luta pelo fato do Cássio não ter lutado foi desafiar o Cássio pra uma luta e foi aí que saiu essa luta de uma hora entendeu foi o tiratema foi aí e aí o Marcelo durante o o treinamento se eu não me engano ele acho que ele se machucou acho que ele machucou o ombro treinando que não conseguia treinar direito e aí eu acho que atrapalhou um pouco e ele já tava com alguns problemas com drogas nessa época que eu acho que também influenciaram também a performance dele mas sem desculpa foi um lutão o Cássio tava super treinado treinou muito bem eu me lembro do treinamento do Cássio Cardoso o Cássio deu treinamento pra ele certinho ali entendeu é acompanhei eu não acompanhei o treinamento do Marcelo na época porque o Marcelo treinava no Rickson e eu treinava no Cássio então mesmo sendo amigo eu nem pensava eu frequentava a academia do Rickson nessa época mas o Cássio realmente treinou muito bem fez o dever de casa e chegou muito treinado na luta na verdade e o Marcelo e o reflexo do treinamento do Marcelo aconteceu após a primeira meia hora porque era uma hora de luta né é então meia hora eram dois rounds de meia hora meia hora parava mais meia hora quando acabou a primeira meia hora o Marcelo tava morto 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 ele lutou mais de meia hora ali realmente porque era muito guerreiro ele tava morto entendeu isso foi realmente o reflexo o treinamento dele não tinha sido bem feito eu lembro que ele falava que ele tava com febre né é cara ele não tava bem eu não sei o que foi entendeu cara não me lembro direito o que foi não se ele machucou o ombro eu lembro que ele tinha machucado o ombro numa época mas eu não lembro exatamente se foi essa competição ele treinando até com o americano o americano era canhoto deu uma maquiada nele bateu de braço de ombro e machucou o ombro treinando na academia do Rickson mas eu não me lembro qual foi o campeonato se foi esse se foi o outro eu tô bem aqui eu acho que eu vi tudo que eu queria saber dos lógico que tem as curiosidades pra saber do treino dessa coisa de Carson né como é que o Carson conseguia extrair tudo isso de vocês né é eu acho que isso a gente tá perdendo e seria interessante um dia a gente sentar e tentar fazer um um brainstorm aí porque é importante ficar registrado isso né porque é uma época que não tinha tecnologia que tem hoje e olha olha que o cara conseguiu fazer olha que o Carson conseguiu fazer né então isso é um isso eu acho que fica com outro bate-papo pra gente tentar entender essa ciência que o cara tinha dentro da cabeça dele né era em resumo sem entrar muito no mérito da questão porque não sei se a gente tem tempo também o objetivo aqui é outro basicamente era a prática né o Carson era um cara que não tinha estudo de 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 como não era formado em educação física mas ele tinha muita prática né então ele sabia se você tava virando físico você tinha que descansar ele tinha alguma tirada assim que ele é igual considera o Carson assim como se fosse é nesse ponto né o mestre de obra né que chega o engenheiro na obra o cara quem vai falar pra ele o que ele vai fazer é o mestre de obra o cara é a prática ali o Carson tinha a prática muito grande ali na luta né o convívio aí os desafios que ele viveu então era ele batia o olho ele tinha uma coisa o Carson tinha uma coisa que ele batia o olho no lutador já sabia se o cara era galo corrido ou galo espora então uma das coisas que ele mais gostou no Marcelo é que o Marcelo era era galo de briga mesmo Murilo legal eu tô achando que você ia lá na Tulon com o Carson lá nas cocheiras que você conhece da parte de galo também o Carson gostava dos galos nunca foi não o Carson adorava nunca foi não mas o Carson ia direto ele usava muito o linguajar esse negócio de espora vem tudo dos galos corrido do galo motuca é tudo galo é tudo galo eu posso fazer uma pergunta por favor Daniel vai lá fala Murilo aqui é o Daniel Rego fui um dos alunos mais colados com o Marcelo lá em São Paulo cheguei a ter algum contato com você não sei se está lembrado ou não mas enfim tudo bom querido tudo bem queria saber o seguinte você que passou por diversos desafios depois a luta com o Tom Erikson aquela final do Ultimate que você teve que finalizar o cara duas vezes colocando esses aspectos eu queria saber o seguinte você você teve contato com o Marcelo muito intenso e foi para o pílodo do Carson mentalmente nessas dificuldades você passou nessas lutas qual foi assim no seu mental a influência de cada um o tanto que da da influência do Carson e se o Marcelo teve alguma influência para você ter uma mente forte durante essas dificuldades cara como é que você podia ali já 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 um outro momento da minha vida né eu já estava realmente criado ali já eu já era o Murilo entendeu já tinha passado a minha história ali a minha experiência para chegar ali principalmente no Matt Linder o Tom Erikson foi ali um realmente um desúdio de águas em questão de de superação lutar com um cara muito mais pesado muito mais forte mas basicamente o principal para isso tudo sempre foi o Carson o Carson o Marcelo ajudou muito ali no princípio na minha faixa preta ali principalmente nesse Vale Tudo de 91 né sempre me aconselhando sempre né estando do lado ali porque o Marcelo sempre quando eu conheci o Marcelo desde garoto ele sempre falava não cara pô vai tranquilo dá pra fazer pô que isso cara pô não cara dá pra fazer dá pra fazer tu faz cara fica tranquilo 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 Marcelo sempre passando muita tranquilidade e falando muito sobre o sentimento sobre como é que você sentiria como é que ele se sentiu né agora o nervosismo adrenalina como é que você controlava então o Marcelo foi muito importante nesse começo meu ali na faixa preta esse contato com ele foi muito bom né mas esses outros desafios já é uma outra fase da minha vida que principalmente do Métulo Linda que eu já tava andando até com os meus próprios pés né já já a bagagem foi que toda essa bagagem que eu tive né o Cárcio já não tava mais comigo no Métulo Linda então a bagagem você vai somando aquilo tudo ali e vai te dando uma bagagem muito grande então eu acho que o Marcelo foi importante no momento e foi somando na minha bagagem mas quando chega nessas duas lutas assim em 96 o treinamento com o Cárcio foi muito importante e em 2002 com o Métulo Linda já fui eu mesmo já foi da minha cabeça mas a formação que eu tive o background que eu tive os dois foram muito importantes pra mim Perfeito Murilo ainda alonga quando sente adrenalina porque isso é um aprendizado que eu recebi de você eu lembro que você uma vez você fez um comentário não sei se você lembra que eu te trouxe pra Biorritmo uma vez aí o Margarida ainda perguntou pra você quando você tá estressado quando você tá sentindo aquela aquela adrenalina que você chega o dia do campeonato chega o dia de você enfrentar a luta você falou cara eu acordo me tranco no quarto e começo a me alongar e a partir do momento que eu começo a me alongar minha respiração eu equilibro meu corpo com a respiração e aí a adrenalina vai embora então esse é o ensinamento que eu recebi do Murilo e passa adiante pra todos os meus alunos continua essa filosofia? Com certeza com certeza isso vem até dos treinamentos com o Orlando da yoga você através da yoga eu a minha mente foca no meu corpo e aí a adrenalina começa você começa a fazer a respiração básica os teus exercícios e aí você foca dentro do teu corpo ali passam realmente alguns pensamentos durante mas você te dá um bem-estar tão grande que a partir daquele momento você começa a expelir a adrenalina dias de luta eu chegava completamente tranquilo lógico que o primeiro momento ali fazendo comparativos que você falou a chegada no estádio sempre era o momento de adrenalina do dia então você vinha se controlando durante o dia chegava no estádio dava o pico da adrenalina e a partir dali você se acalmava eu me acalmava e foi assim até em 91 91 quando a gente chegou no Grajaú Tênis Clube eu, Marcelo, Fábio e o Carlinho Gama cara, foi uma adrenalina assim pô foi uma hora talvez uma das maiores que eu senti assim tumulto na porta pô aquela coisa aí o pessoal abriu pra gente passar a gente entrou mas depois que eu entrei dentro do vestiário que eu comecei a me acalmar comecei a aquecer aquilo foi embora então eu passei realmente a fazer isso desde desde o começo do dia me preparar no começo do dia pro desafio que ia vir no final do dia quando eu chegava na hora da luta tinha dia que eu pensava assim quando eu ia lutar eu falava cara, tem alguma coisa errada olha lá o cara tá do outro lado o cara tá com uma raiva danada eu não tenho sentimento eu não tô sentindo nada eu não tô sentindo raiva eu não tô sentindo medo eu não tô sentindo entendeu então, pô, será que vai dar merda e coisa e tal mas não aquilo ali era o reflexo que eu tava pronto pra lutar e eu tinha botar pra fora simplesmente o treinamento nada mais do que isso então eu tenho eu tenho uma outra pergunta nada que o cara fizesse ali ia me tirar do meu concentração ele podia me bater podia me arrebentar podia fazer o que eu quisesse a minha cabeça ia estar sempre trabalhando o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer vamos trabalhar vamos trabalhar então era botar o treinamento em prática deixar o sentimento de fora e como foi assim porque você essa luta que você fez lá no Grajaú vocês foram os representantes do jiu-jitsu hoje em dia já não tem mais isso as pessoas não sabem o que foi aquilo lá o que foi por exemplo a molecada toda de São Paulo se reunir sem dinheiro pegar dinheiro emprestado pra ver Valide, Murilo Fábio representar o jiu-jitsu eu compararia com o time de futebol como você compara isso como você sentiu essa responsabilidade de ser o representante do jiu-jitsu cara, como eu falei pra mim foi uma honra e uma obrigação eu me senti obrigado eu não fui com o intuito de ganhar fama não tinha nem dinheiro envolvido então quando eu soube que os caras iam na academia iam no campeonato no domingo responder o desafio que tinha sido feito no jornal eu virei pro Cássio falei pô Cássio olha só se os caras forem no domingo eu quero ir pro Cássio aquele jeito ele tá bom tá bom tá bom mas eu tava falando sério realmente eu me senti na obrigação entendeu porque eu era ali na academia do Cássio era um faixa preta que lutava absoluto era o cara que era o frente eu e a Mauri éramos os frentes da academia e os frentes do jiu-jitsu naquela época porque o campeonato era final eu a Mauri e o Fábio Travem ali naquela época era a gente batendo de frente ali o Janjac e o Libor onde que tava nessa? o Libor era em 91 o Libor era faixa roxa eles eram faixa roxa eles eram outra geração o Libor quando chegou na academia eles eram eu já era faixa preta então era uma geração depois da minha embora a gente tem a mesma idade e ele é uma diferença eu sou mais velho mas o Libor aprendeu o jiu-jitsu muito rápido então é o que eu tô falando eu tinha sparras de luz porque os faixas roxas mais duros que tinham na época que batiam em faixa marrom e faixa preta eram meus sparras que eram o Libor e o Zé Mário meus parteiros de treino então a gente treinava assim com caras duríssimos entendeu e sobre a liderança do Carso que dava exatamente o caminho que você tinha que fazer então você treinava exatamente o que você precisava o Carso tem aquilo você tá com imagina você como fazer um parâmetro de futebol aqui agora eu vou jogar a final da Copa do Mundo o Flamengo vai jogar o meu treinador é o Jesus é o Jorge Jesus eu tô jogando no Flamengo cheguei só garoto vou jogar do lado do Gabigol do Bruno Henrique e vamos supor que eu sou o Lincoln tá entendendo então era mais ou menos isso o Marcelo era um cara experiente o Carso era o melhor treinador tô eu e o Fábio subindo ali chegando pra lutar a gente já tinha uma experiência muito grande de campeonato eram uns caros que estavam lutando ali naquele momento era nosso o Marcelo já era um cara de outra geração mas era um cara veterano que passava a experiência da geração dele até de Vale Tudo porque eu tive vários mestres dentro do Carso de outras gerações mas que lutaram Vale Tudo foi só o Pinduca e o Pinduca já não tava mais indo no Carso nessa época ele ia de vez em quando ver o treino mas não eu não tinha tanto esse convívio com o Pinduca fui ter até posteriormente mas nessa época a gente quer dizer tive antes e depois mas nessa época o Pinduca tava trabalhando tava dando aula e o Marcelo não o Marcelo fazia essa 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 referência ali pra gente o cara que já lutou que já teve sucesso o cara que conhece o que a gente vai fazer já pisou lá então era uma obrigação muito grande sim era uma pressão muito grande né mas pela bagagem que a gente já tinha de campeonato que ajudou muito pela confiança que o Carso passava pra gente era uma coisa assim porra esse é um ponto assim fundamental e ter o Marcelo no time do nosso lado do meu lado principalmente mais do meu lado do Fábio que outra coisa foi pra gente foi assim fundamental entendeu pessoal primeiro agradecer o Murilo aí pelo tempo dele pô dá essa esse prazer de ouvir esse depoimento dele aí Murilo obrigado obrigado a vocês pelo pelo que vocês estão fazendo aí pro nosso irmão né claro muita gente como você falou o o o o Fernando falou tem muita gente que não conhece o Marcelo né essa garotada nova não conhece quem realmente veio lá de trás né não conhece o Marcelo não conhece o Peixotinho não conhece o próprio Casso não conhece né talvez o Pinduca então outros lutadores também de outras academias Inácio Aragão Inácio Grande Inácio né e outros lutadores de outras academias que pavimentaram ali pra gente chegar né a gente explodiu os alunos do Carso explodiram no mundo né as maiores equipes de Vale Tudo vieram dos alunos do Carso em determinado momento que era a Nova União no momento né posterior a nossa Brasilian Top Team né então o Carso criou saiu dali da asa do Carso uma geração de lutadores e treinadores excepcionais né e nós vamos manter você informado agradeço demais a sua participação obrigado a vocês aí cara obrigado Murilo obrigado mesmo pessoal obrigado Murilo abração valeu obrigado pra todo mundo aí valeu abraço Fábio Sandro